Gilsson Cardoso Alves, boa tarde. Boa tarde, Jodevar, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Gilsson, vou começar com a pergunta aqui, quem é encostado pelo INSS tem direito ao 13º? Olha só, Jodevar, essa palavra encostada é quando está recebendo o auxílio doença previdenciário. E todos que recebem auxílio doença previdenciária, aposentadoria, pensão por morte, recebe sim a parcela do 13º. Inclusive, nós já estamos quitando todo o 13º do ano de 2015, até agora dia 7 de dezembro de 2015. Como você pode ajudar a Joelma, porque ela diz aqui que o irmão sofreu um acidente grave, está numa situação muito difícil, quer saber como conseguir o auxílio do INSS, a mãe já esteve lá no instituto, aí diz que ninguém orientou, está passando por muita dificuldade financeira. Nós estaremos verificando esse caso, Luciano, mas a informação melhor para passar aos nossos contribuintes segurados. Aqueles que têm alguma relação jurídica com o INSS, geralmente é uma relação jurídica complexa como qualquer outra. Eu oriento que essas pessoas busquem uma defensoria pública da União para que dê um aconselhamento jurídico, uma assessoria jurídica a essas pessoas. Olha a situação dramática dessa pergunta. A pessoa diz o seguinte, olha, minha sogra está encostada devido a uma cirurgia na coluna, já tem seis meses, não pode voltar a trabalhar porque não foi liberada pelo INSS para que isso acontecer. Ela não recebe e não faz a perícia. Primeiro passo, Jodeva, essa questão, os médicos peritos continuam de greve, a lei prevê que eles devem atender no mínimo 30% dos agendamentos. Até que seja resolvida essa pendência dessa greve, a orientação é que ela procure a agência onde ela requeriu esse benefício, onde está para ser realizada essa perícia. Se houver perito médico atendendo lá, que muitos dos peritos estão atendendo, as pessoas têm um compromisso e estão atendendo sim a população, independentemente de quantitativo mínimo. Então, para que ele converse com o gestor da agência para verificar a inclusão dessa perícia em um caso de urgência, conforme prevê as próprias normas internas lá do Instituto para que realiza essa perícia. O Matias de Guapó é professor do Estado, há 32 anos, tem 50 de idade, quer saber, Gilson, se ele começar a contribuir agora com o INSS, daqui 15 anos, ele pode se aposentar? É, se ele tem 50 anos de idade, começar agora a contribuir com a Previdência Social, após 15 anos ele vai ter direito sim a uma outra aposentadoria, que terá direito a aposentadoria pelo regime próprio, e a outra aposentadoria lá pelo regime geral de Previdência Social, no caso o INSS. Olha, essa pergunta é a seguinte, quando a gente ganha na Justiça, a gente recebe desde quando deu entrada no INSS? É a pergunta do Valmir de Itacoarau. Primeiramente, o Jodevar tem que verificar a data desse requerimento no benefício do INSS, geralmente o que ocorre, usa a prescrição anterior à ação, se esse requerimento coincidiu com a data da entrada na ação na Justiça, ele vai receber de onde ele requeriu lá na Justiça Administrativa. Rapidamente para encerrar, Gilson, o pai dessa pessoa que participa aqui está de licença até dia 14 de dezembro, marcou uma nova perícia no dia 12 de fevereiro. Ele continua recebendo normalmente ou só depois da nova perícia? Não, por força de uma ação civil pública, ajuizada na 10ª Vara Federal do Estado da Bahia, o INSS tem que honrar esses pagamentos até a data da próxima perícia, ou seja, o benefício venceria agora dia 14. 15 dias antes, eu já posso agendar esse pedido de prorrogação. Até a data das próximas perícias, o benefício será mantido com o total pagamento. E agora tem notícia boa, pessoas que procuraram Gilson, procuraram o Jornal do Medias, estão com benefício aí. Um abraço para Dominga Severina da Conceição, Ana Isaura Lopes Menezes, iracimar Campos Alves, todo mundo já recebendo benefício. O caso dessa senhora Dominga, José, vai precisar, viríamos agir rápido e o dinheiro já vai estar à disposição dela dentro desses próximos três dias. Então, a senhora que passa por uma questão de saúde muito complicada e nós esperamos que esse benefício leve dignidade humana a essa pessoa. Que bom. Gilson Cardoso Alves, uma boa tarde, obrigada pela participação. Obrigado, Luciana. E aproveitar aqui, Jodevar, para mandar um abraço para minha amiga, a nobre magistrada Carine Tormir e sua filha Maria Clara em Caldas Nova. Uma pessoa de bom coração, a Carine. Leve o nosso abraço também.